Música 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 Nós estamos chegando com Motores na TV, o programa automotivo, criado em 2004, que agora, aqui na Vale TV e também na RCT, traz as novidades do fantástico mundo automóvel. As atrações de duas rodas, o que acontece no mercado de transporte, seja de cargas ou de passageiros. E as novas tecnologias? Por exemplo, downsize, aquilo que todo brasileiro está vivendo, mas com muito menos. Viver mais, com menos gasolina, é o objetivo de todas as montadoras, importadores, de modo a reduzir a emissão de poluentes. E a Ford foi um grande destaque ao fazer um seminário em São Paulo para mostrar as vantagens dos motores EcoBust. Por exemplo, 1.0, que chega a 125 cavalos, com muito menor consumo. Mas também não é apenas esta marca americana. A GM já colocou no Cruze, que está chegando nas concessionárias Chevrolet, com um motor 1.4 turbinado, 153 cavalos, mas o que é mais importante, o mesmo desempenho, muito menor consumo de combustível e outros adereços que vêm transformar esse modelo em uma grande atração para o mercado nacional. A gente fala também do mês de maio, que recém acabou, porque ele teve uma campanha muito meritória na área de segurança, o Maio Amarelo. E a Renault, a marca francesa sediada no Paraná, fez uma grande campanha para redução de acidentes. São algumas das atrações que vocês vão ver em Motores na TV, que começa agora, aqui na Vale TV e também pela RCT, mas após os comerciais. O céu tem mais estrelas com duas opções de teto. O caminho, mais atalhos com motor flex ou turbo diesel. A liberdade fica maior com câmbio de nove marchas. O chão tem mais conforto com suspensão independente nas quatro rodas. A aventura, mais emoção com sete airbags. Que a sua vida tem mais histórias com um autêntico SUV. Jeep Renegade. Venha fazer no Test Drive. Olha, papai, o pinguizinho acordou. Eu vou dar comidinha para ele, quer ver? Dá comidinha, filha, para o pinguizinho. Dá comidinha para o pinguizinho. Olha só, filha. O papai pode mandar mensagem e mudar de música só com comando de voz. Quer ver? Próxima música. Muito bem, papai. Muda a musiquinha. Muda a musiquinha. Novo Voyage. Conectado com a sua vida. E nós começamos falando de tecnologia. Que é algo que está nos dominando nesse meio automotivo. Porque muitas atrações estão chegando. Buscando uma melhoria. Especialmente nas emissões. E para nós brasileiros, acaba refletindo o consumo. A Ford promoveu, na cidade de São Paulo, um seminário com a imprensa automotiva. Para mostrar as vantagens dos motores EcoBust. Que conseguem, com menor cilindrada, trazer um grande desempenho e um ótimo consumo. EcoBust. Uma associação das palavras economia e potência. Boost em inglês. Dá o nome ao novo motor 1.0 da Ford. Este pequeno coração do veículo. Pesa apenas 23 quilos. Tem dimensões mínimas, mas uma potência de 125 cavalos, a maior da categoria. Ele equivale a um motor 1.6, mas com a economia de combustível e emissões de um motor 1.0. Esses benefícios são garantidos pela tecnologia EcoBoost da Ford. Que une três soluções mecânicas de última geração compartilhadas. Turbo compressor, injeção direta de combustível e comando de válvulas variável. Tudo isso montado num bloco compacto de três cilindros. Eleito três vezes motor internacional do ano pela imprensa de 35 países, o motor EcoBoost 1.0 Turbo vai equipar uma das versões do New Fiesta a partir de julho no mercado brasileiro. O anúncio foi feito durante o encontro com jornalistas e blogueiros num evento em São Paulo. De acordo com os testes feitos no Brasil, esse motor pode propiciar, em relação aos convencionais, uma economia de combustível de até 20%, além de reduzir em até 15% as emissões de CO2. É considerado o estado da arte em motores 1.0 porque também oferece desempenho forte e suave, sem o chamado turbo lag, o tempo de resposta comum aos turbos convencionais. A tecnologia EcoBoost é o que há de mais avançado nessa categoria de motores. Quando nós falamos de EcoBoost na Ford, na verdade nós estamos falando de inovação. É um motor que tem uma tecnologia que ganhou muitos prêmios, mas acima de tudo é um motor que gerou mais de 275 patentes no mundo inteiro. E isso é fundamental porque no momento em que vivemos de grande inovação no mundo todo, o que os consumidores querem é que nós entreguemos aquilo que era incompatível na tecnologia de ontem e que passe a ser compatível hoje. Isso significa, na questão dos motores, desempenho, mas com eficiência energética. Desempenho, mas com melhores emissões, um motor que seja mais verde e que ajude o meio ambiente. E isso é o que o nosso EcoBoost faz. Esta tecnologia, na verdade, se aplica a vários diferentes segmentos de produto. Um deles, muito conhecido hoje, é o nosso GT, é um carro de alta performance, de série limitada e que está também competindo em Le Mans. E esta tecnologia também se aplica ao veículo para o consumidor, o consumidor normal. Aquele que quer desempenho, aceleração, mas também quer economia, silêncio e baixa vibração. Por isso, a melhor maneira de descrever EcoBoost na Ford, essa tecnologia que estamos trazendo para o Brasil, é inovação. Uma inovação constante e que também nos ajuda a trabalhar esse novo regime automotivo chamado Inovar Auto, aqui no Brasil, e que este motor vai trazer grande contribuição. A Ford oferece no mundo motores EcoBoost de variada cilindrada e potência. São encontrados em modelos compactos, como o Fiesta, até os esportivos Mustang e GT, além das picapes. Até o ano 2020, a Ford espera produzir 20 milhões de motores EcoBoost. É uma tecnologia em constante evolução, que tem nas pistas de competição importantes laboratórios, como o Le Mans, na França, onde o GT com o motor EcoBoost vai correr em junho. Do motor 1.0 litro ao potente V6 de 3.5 litros, equivalente a um 12 cilindros, a tecnologia EcoBoost representa o maior avanço na categoria de motores com turbo compressor. Já presente no Brasil no Fusion 2.0 Turbo, ela é uma referência da atual tendência de downsizing, de redução do tamanho dos motores para o aumento da eficiência. Com turbo compressor ou aspirados naturalmente, os motores Ford oferecem uma ampla gama de aplicações no Brasil. E a gente continua nas marcas americanas, mas dessa vez na GM, pois a marca Chevrolet começa a oferecer nas concessionárias de todo o país o novo Cruze 2017, com um motor 1.4, dentro desse conceito de downsizing. Turbinado oferece 153 cavalos, um nível de vibração, de redução de aspereza fantástico, em que é importante também o consumo bem reduzido, mas as prestações, a performance extremamente elevada. Com vocês, o novo Cruze. O novo Chevrolet Cruze estreia cheio de novidades no mercado brasileiro. Tem um design mais esportivo, um interior mais espaçoso e refinado, um motor turbo que combina alta performance e eficiência energética, e tem também a mais completa oferta de itens de segurança, tecnologia e conectividade que esse segmento já viu. A arquitetura do novo Cruze é totalmente nova. É a mesma arquitetura do novo Cruze premiado nos Estados Unidos e do Astra Opel que ganhou carro do ano na Europa. A filosofia desse projeto é que nós fizéssemos um sedã que fosse confortável, familiar e, ao mesmo tempo, tivesse uma certa esportividade. O novo Cruze tem um perfil muito mais dinâmico. Isso impactou totalmente nas proporções do carro. Uma delas, as mais importantes, é a distância entre eixos. Isso proporcionou um espaço interno melhor ainda em relação ao Cruze de hoje. A estrutura do novo Cruze também foi totalmente redesenhada. Ela é 21% mais leve e 25% mais rígida em torção. No total, o carro ficou 100 quilos mais leve. Houve um trabalho muito pesado de design junto com a engenharia de produto, no sentido de otimizar o coeficiente aerodinâmico desse carro. O designer sentou dentro do túnel de vento com o time de engenharia para gerar as formas que esse carro tem. A suspensão do carro foi desenvolvida por engenheiros do Brasil, ou seja, para as condições de rodagem das nossas estradas, dando muito mais firmeza na direção, um lado esportivo muito forte, sem perder o conforto característico desse segmento. Quando a gente fala da lateral do carro, o nosso DNA é expresso por formas musculares e dinamismo. E vocês vão ver isso em todas as linhas marcantes que nós temos na lateral do Cruze. Um outro complemento que ajuda na proporção e na jovialidade desse carro são as rodas de aro 17. Um dos elementos da nova identidade global Chevrolet está presente na frente do novo Cruze. Ou seja, a integração dos faróis com a nossa grade dupla, trazendo essa horizontalidade para o produto. O DNA Chevrolet também está presente na traseira. Além das lanternas duplas horizontais, elas são conectadas por uma barra cromada que trazem a mesma horizontalidade presente na frente do automóvel. Como itens de série no novo Cruze, temos controles eletrônicos de estabilidade e de tração. Freios ABS com sistema de frenagem de emergência. E direção elétrica progressiva. Um ponto que vale a pena prestar atenção é o trabalho feito com o brake light, que é aquela luz de freio montada na traseira do carro. No caso do Cruze, ela não invade o vidro traseiro, ela está montada fora do carro. Isso faz com que não atrapalhe a visibilidade do vidro traseiro, ele tem uma função aerodinâmica. Mais novidades do novo Cruze são transmissão automática de última geração, motor Ecotec turbo. Ao todo, são 153 cavalos de potência e mais de 24 kgf de torque. Toda a redução de massa, aliada à tecnologia desse veículo, como por exemplo o sistema Start-Stop, que desliga temporariamente o motor do carro quando é parado em um semáforo, faz com que esse carro tenha uma economia de combustível muito boa. Ou seja, ele chega a ser mais econômico do que alguns compactos 1.0. A segunda geração do Cruze também tem o interior totalmente novo. Além da cabine mais espaçosa, ela também traz um alto grau de sofisticação. O volante conta com teclas que comandam as principais funções do carro. No quadro de instrumentos, por exemplo, chama atenção o computador de bordo, de última geração. Ele informa a pressão dos pneus, a vida útil do óleo e da bateria, por exemplo. E tem recursos que ajudam o motorista a dirigir de forma mais econômica. O novo Cruze também possui muitos sistemas de segurança, conectividade e comodidade. Por exemplo, o sistema automático de estacionamento, que estaciona o veículo tanto em faixas paralelas quanto perpendiculares à guia. Além disso, o novo Cruze traz alerta de colisão, monitoramento de distância ao veículo da frente e identificação de objetos no ponto certo. Houve uma preocupação muito forte com a ergonomia, da relação do motorista e dos passageiros com o carro. O multimídia está totalmente integrado às formas dos painéis, assim como os controles de ar-condicionado. Os bancos têm acabamento premium com regulagem elétrica para o motorista. Os faróis altos são inteligentes, reconhecem a aproximação de outro veículo em sentido contrário e ajustam automaticamente o facho de luz. O sistema multimídia atual é o MyLink 2, já compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Traz tela de alta resolução de 8 polegadas e comando de voz. A opção de sistema de som de alta definição. Mais inovação fica por conta do carregador wireless para smartphones. Basta colocar o celular compatível no porta-objetos no console central, que a recarga acontece por indução magnética. O novo cruz também oferece o assistente de permanência na faixa. Quando, não intencionalmente, o motorista começa a sair da faixa que ele está dirigindo, o sistema corrige essa trajetória. O novo cruz ainda vem equipado com o exclusivo sistema OnStar da Chevrolet, que permite ao motorista comandar diversas funções do automóvel pelo smartphone. O OnStar oferece ainda serviços de emergência, segurança e conciente. Como se pode ver, o novo cruz é, sem dúvidas, o sedã mais inovador e completo do seu segmento. E uma das características de motores na TV foi sempre trazer um lado lúdico, engraçado, que a gente muitas vezes encontra na internet. Vejam este comercial da Volkswagen Nórdica, não é alemã, que mostra as vantagens dos sistemas eletrônicos que auxiliam quem precisa levar um reboque. Música 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 Foi bem engraçado, né? E agora a gente mostra toda a mágica, toda a tecnologia que envolve por trás disso, nesse comercial, como eles conseguiram fazer o carro andar tão bem de marcha ré. Música 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 É um 4 litros bensinmotor, e tudo isso é fechado com flexiglas, que você pode ver se em fora e fora, mas não fora e fora. Para ajudar com a plastificação. É um tronco, mas quando você está, você está bem. Vamos lá. É uma boa linha. Vamos lá, vamos lá. Ele que está aqui, ele está aqui, ele fala com o meu carro. Eu falo com o meu microfone e eu falo com as minhas luras. E nós falamos sobre como se faz isso para conseguir manter os limites, porque não é fácil de voltar para o longo distrito. Tricco com o que eu estou a fazer, eu vou avar um pouco antes. Ele cumprirá um pouco, então ele vai me seguir. Vencer, renta-up, renta-up. Então, isso é muito bom para a harmonia e a harmonia, como eu falo. Quanto forte é que vai, não sei o que eu tenho que dizer, mas eu vou forte. E já que a gente gosta de comerciais engraçados, uma das coisas que sempre colocamos em motores na TV são comerciais pinçados na rede mundial dos computadores. As agências querem mostrar as vantagens, os valores de cada montadora. E nós trazemos alguns comerciais para vocês, de forma a você entender como pensa o mundo sobre o automóvel. Can't barely stand on my feet, take a look at yourself, in the mirror, and cry, for what you're doing in the air. I spent all my years believing you, I just can't hear it. Somebody, anybody find me, somebody too. Introducing the all-new Ridgeline, the only truck with an available truck bed audio system. A new truck to love, from Honda. He-a-a-a-a-a-a! He-puh! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o mês que passou, maio, foi objeto também de uma campanha da Renault do Brasil, buscando um pouco da redução de acidentes através da campanha Maio Amarelo. O nosso país vive mortes em números incríveis, muito acima da média em países civilizados, seja pelas péssimas condições das vias rodoviárias ou pelos hábitos dos brasileiros que não são exatamente aqueles condizentes com a melhor direção. Maio Amarelo, uma campanha a ser lembrada não apenas em 30 dias, mas por um ano todo, por uma vida toda, por um trânsito mais seguro. O Instituto Renault realizou na última semana um curso de direção segura como uma das ações de apoio ao movimento Maio Amarelo, que chama a atenção para a necessidade de reduzir o número de acidentes e vítimas nas ruas e estradas. O curso foi dividido em duas turmas, sendo uma voltada ao público feminino, onde participaram colaboradoras da Renault. E também participantes da Escola de Você, projeto das jornalistas Ana Paula Padrão e Natália Leite, focado no desenvolvimento profissional feminino. O curso tem como objetivo dar informações teóricas e proporcionar atividades práticas aos participantes que puderam ver a evolução na maneira de dirigir ao final das atividades. O curso abordou temas como posição correta de dirigir, frenagem com ABS em piso seco e molhado, o uso do controle eletrônico de estabilidade, entre outros. O esportivo Sandero RS 2.0 foi utilizado para os exercícios em pista. Estiveram presentes os pilotos Fábio Carbone e Guilherme Salas, do time Greco Renault, no Campeonato Brasileiro de Marcas. Além do chefe da equipe, Fábio Greco. O trio falou sobre as evoluções em segurança que saíram das pistas e agora estão presentes nos carros de rua. E na parte final do nosso programa nós vamos falar da Trailblazer, o grande veículo da marca Chevrolet que acaba de chegar nas concessionárias, trazendo até três fileiras de assento, muito espaço, um grande desempenho. Mas, assim como a irmã S10, o que mais se nota são os avanços na área de tecnologia. A área de eletrônica embarcada é essa comunicação instantânea que a internet possibilita, através até do OnStar, que você consulte, seja farmácias, mecânicas ou pontos de interesse, através de um simples acionamento de botão. Também em caso de acidentes, se torna muito mais seguro, porque você tem uma assistência permanente com uma central da General Motors do Brasil. A nova Trailblazer 2017, recheada de atrações, agora em Motores na TV. Novo Chevrolet Trailblazer, chega ao mercado com mudanças visuais, mecânicas e de conteúdo. Por fora, o utilitário esportivo adota a nova identidade global da marca Chevrolet. A grade e o para-choque estão mais imponentes, assim como os faróis que ganharam um inédito filete em LED. O capô de linhas mais marcantes reforça o caráter musculoso do carro. Na lateral, destaque para as rodas de alumínio de 18 polegadas. No interior, os ocupantes percebem as maiores mudanças. Acabamento interno e sistema de suspensão, direção e isolamento da cabine totalmente renovados, garantem maior conforto para os ocupantes, mesmo em pisos irregulares. A dirigibilidade do novo Trailblazer ficou ainda melhor com a adoção da direção elétrica inteligente. Valente com tração 4x4 e motores de alta potência. O pacote de segurança do novo Trailblazer é outro ponto forte. As novidades ficam por conta do sistema de freios ABS com EBD de última geração, sensores de ponto cego, alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal e câmera de ré com alerta de tráfego cruzado. Por dentro, materiais refinados e agradáveis ao toque e painéis de instrumentos e das portas completamente remodelados garantem ergonomia e conforto para até sete ocupantes. Três fileiras de assentos em diferentes níveis de altura proporcionam ótima visibilidade para todos, mesmo quem vai acomodado na parte traseira conta com climatização individual e ajustável. Há também excelente espaço para bagagem no porta-malas do Trailblazer, com capacidade para até 1.830 litros. O painel de instrumentos completo de fácil leitura possui computador de bordo de última geração com a função Eco, que ajuda a privilegiar a economia de combustível e ainda permite consultar a pressão dos pneus. O centro do painel ficou mais imponente com saídas de ar majoradas e sistemas multimídia MyLink de segunda geração com GPS, que passa a agregar tela de alta resolução e novas funções, como Android Auto e Apple CarPlay. A interação entre o veículo e o smartphone do usuário é maior, com a facilidade dos comandos de voz, que também aumentam a segurança. Você quer iniciar navegação? Sim! O novo Trailblazer é o pioneiro utilitário esportivo da Chevrolet, equipado com o exclusivo sistema OnStar. Com um simples toque no botão do retrovisor, conecta o motorista a uma central de atendimento. Boa tarde, seja bem-vindo a OnStar. Meu nome é Ana Paula, como eu posso ajudar hoje? Que disponibiliza mais de 20 serviços ligados à emergência, segurança, navegação, concierge e conectividade. E pode comandar diversas funções do veículo pelo smartphone. Novo Chevrolet Trailblazer. Muito mais tecnologia, conteúdo e segurança para a família. Música E assim encerramos mais uma edição do nosso programa automotivo veiculado aqui pela Vale TV e também RCT em diversos municípios do Rio Grande do Sul, trazendo sempre as atrações do mundo automóvel. Já foi um hábito nosso, vamos retomar hoje e lembrar de pessoas do nosso meio, dessa vez de Novo Hamburgo, dedicamos esse programa de Motores na TV ao Chico Ferraz. Me ajuda que eu te ajudo, é o mote dele. Ao Chico e a todos vocês, deixamos o nosso abraço. Música 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 Música